E a gente já volta trazendo informações de última hora com a Samara Maciel, onde um corpo acabou de ser encontrado no Monte Oreb. A Samara vai entrar ao vivo com a gente, trazendo as informações, ela que está lá nesse momento. Oi Samara, bom dia. Bom dia Márcia, bom dia para você que acompanha o programa agora. Exatamente, nós estamos aqui no Monte Oreb, onde a equipe da Cipicãs encontrou um cadáver, mas até o momento nós não sabemos o sexo de quem é. Supostamente pode ser do padrasto da Nádia, o Leius desapareceram nas primeiras semanas de setembro. Nós vamos conversar agora com o Tenente Afonso, que está aqui desde as 7 horas da manhã. Tenente, como foi que vocês procederam com essa ocorrência? Foi uma denúncia anônima? O que foi? Então, já vem fazendo buscas aqui nesse local já tem um tempo, já vemos descartando algumas áreas de interesse. E hoje nós tivemos a felicidade de encontrar o local onde estava. A gente estava, como eu falei, utilizando nossas técnicas de busca, a nossa cadela Fiona acabou levando a gente para o local. Até o local que estava esse corpo enterrado, que nós não sabemos quem se trata. Vocês estavam revezando durante a semana as equipes para buscar esse corpo que ainda está desaparecido. Isso, a ideia seria essa. Nós estávamos revezando e por conta desse caso, dessa investigação da Polícia Civil. Nós não fizemos trabalho investigativo, nós estamos apenas atuando com nossas técnicas de busca, utilizando nossos cães de faro de cadáver. E hoje, nosso cão, a nossa cadela Fiona, nos levou até o local que, graças a Deus, tivemos esse. Até o momento só dá para ver o pé, né? Não tem vestígios de esmalte, essas coisas, nada. Isso, não tem nenhum tipo de vestígio, já está em estado de decomposição. Mas só quem poderá dar esses detalhes mais técnicos aí seria a perícia da Polícia Civil. Mais de um quilômetro até chegar aqui nesse local? Nesse local aqui, por volta mais de um quilômetro até o local que a gente desembarcou, né? Mas lá, para o local do corpo, provavelmente, mais uns 200 ou 300 metros. Ok, então, obrigada, Tenente. Márcia, como você pode ver, é uma área totalmente fechada, é uma área de mata. E aqui onde nós estamos, você pode ver esse paredão verde, ó. Essa área já é da Reserva Adolfo Duque. Você aí de casa, que acompanha os nossos programas, percebeu que nós temos uma matéria falando sobre que estava uma área desmatada aqui no Monte Chorebe. Aqui onde nós estamos também é outra área que foi desmatada recentemente. E mais lá na frente, tem uma área de desmatamento, onde está dividido por setores, nome de moradores, contatos. E o corpo onde ele foi encontrado, a entrada é aquela dali, Márcia. É ali na frente, um quilômetro até chegar próximo ao Viver Melhor. E os policiais encontraram o corpo para aquele outro lado. E como o Tenente disse, mais 200, 300 quilômetros. E até o momento, nós não sabemos aí de quem é esse corpo, não tem identificação. Nós estamos aguardando a chegada da equipe do Corpo de Bobeiros, Perícia e também a MML, para dar continuidade aqui. Essa área já está isolada, a imprensa não pode passar. Somente a equipe da Perícia e o Corpo de Bombeiros. Márcia, volto com você. Samara Maciel traz as informações para a gente. Deixa eu atualizar você um caso aqui. Você lembra que tinha um padrasto desaparecido com uma criança? E a criança acabou sendo largada ali perto da delegacia. Ela pediu ajuda, pediu socorro ali dos policiais e disse para os policiais que estava em cárcere, que estava com muita fome, estava desaparecida ali por volta de 14 dias. Não era isso? Não era isso, Flávia? 14 dias, mais ou menos, desaparecida. Voltou sem alimentação, voltou com sede. Os policiais compraram um lanche para ela. Provavelmente o corpo que foi encontrado é desse homem, que é o padrasto da garota. Ela foi levada junto com ele por traficantes, porque segundo informações, ele teria envolvimento com o tráfico de drogas e seria um caso de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Então a gente está vendo aqui que provavelmente a polícia encontrou o corpo desse homem, que a menina já disse, inclusive, que ele poderia estar morto. E a gente está acompanhando aí o trabalho da polícia, para justamente, a polícia agora vai ter que descobrir o IML para poder identificar o corpo. Ela chegou a gravar, inclusive, um vídeo, dizendo que estava bem, não foi isso? Dizendo que ele estava bem, que ela estava viva, que ele também estava vivo, mas, infelizmente, parece que ele já não está vivo há muito tempo. São 12 horas e 2 minutos, agora a gente vai ter que esperar a polícia trazer a resposta para a gente de novo, né? 12 e 2, vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, amanhã tem sorteio, hoje é o sorteio do ingresso, você tem que vir buscar amanhã do Samba Manaus. Só de cabeça para baixo ou de cabeça para cima? Nós temos dois pares aqui, ó. Está aqui, ó. Dois pares de ingressos para o Samba Manaus. O que você tem que fazer? Você tem que mandar... Vai mudar a regra. Ontem a gente mandou foto. E o pessoal de ontem? Olha, vai participar tanto de foto quanto de vídeo. Quem mandar um vídeo dizendo que tem três atrações, que quais são as três atrações agora, também vai participar. Quem mandou as fotos de ontem, vai participar também. Hoje não está mais valendo foto. Hoje está valendo só os vídeos. Então você, para participar hoje, tem que mandar os vídeos dizendo quais são as três atrações. Mas quem mandou as fotos ontem também vai participar. A gente vai botar tudo numa caixa e vai escolher. Tá bom? Então vamos lá, que a gente traz aqui para você dois pares de ingressos. Vai trazer o resultado ainda nessa edição do programa, porque amanhã você vem buscar aqui. A gente vai trazer o resultado hoje para você vir buscar amanhã. Olha só, gente. Doze horas e três minutos. O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, esteve essa semana no SBT São Paulo para dar uma entrevista exclusiva e falar sobre o potencial do estado do Amazonas, quais são os planejamentos dele para o futuro do Amazonas e fazer um balanço desses dez meses de administração estadual. A gente vê agora, a entrevista já foi veiculada nacionalmente no SBT e a gente vai acompanhar agora quais foram os principais destaques dessa entrevista do Wilson Lima, que prestou as informações no SBT São Paulo, ou seja, no nosso SBT. Vamos ver. Há um acordo entre os governadores e um entendimento. Inclusive, os governadores estiveram conversando com o presidente da Câmara e o presidente do Senado sobre essa questão. O estado do Amazonas deve ficar com algo em torno de 300 milhões de reais. É um valor que ajuda. Aliás, nesse momento em que a gente está passando de dificuldade financeira, qualquer valor ajuda. Então, foi esse o entendimento que houve entre nós, governadores, e também o Congresso Nacional. Então, a gente avalia com muito positivo esse entendimento e da forma como as coisas caminharam nesse sentido. A gente está na expectativa de que até o final do ano, juntamente com a aprovação da proposta principal da Previdência, que essa PEC paralela possa ser aprovada para a inclusão de estados e municípios. Caso contrário, cada estado vai ter que encontrar uma solução caseira. E aí, nós corremos um risco muito grande de ter no país vários sistemas previdenciários. Porque eu vou ter um sistema previdenciário do governo federal. Cada estado vai fazer a sua reforma previdenciária de acordo com a sua capacidade, não só capacidade técnica, mas de acordo com a sua necessidade e da força política e da convergência de entendimento junto do executivo e também do legislativo. E da mesma forma que os municípios também terão que fazer suas reformas previdenciárias. A Zona Franca de Manaus é uma excepcionalidade e é um modelo de desenvolvimento regional que é hoje o coração da atividade econômica do Amazonas. Para você ter ideia da importância da Zona Franca para a nossa região, 80% das atividades econômicas do Amazonas estão ligadas direta ou indiretamente a esse modelo. Qualquer ameaça à Zona Franca de Manaus significa um esvaziamento do Norte. Porque a Zona Franca é benéfica não só para o Amazonas, mas também para o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá. Ela é benéfica para outros estados como São Paulo, de onde o estado importa muita matéria-prima, muitos insumos. Então, nós estamos acompanhando muito de perto essa questão da reforma tributária para que os empregos sejam mantidos no estado do Amazonas e que as empresas continuem tendo essa vantagem comparativa em relação a outros estados. E a Zona Franca de Manaus, de acordo com estudos que foram feitos recentemente pela Fundação Getúlio Vargas, é o modelo mais exitoso de preservação da floresta. O Amazonas tem um milhão e meio de hectares, daí a necessidade de se proteger a Zona Franca de Manaus e disso o nosso povo não abre mão. É por isso que há essa grande preocupação do governo do estado, da bancada do estado do Amazonas. Estive reunido, inclusive, com a bancada para apresentar uma nota técnica baseada na proposta que está tramitando na Câmara e também na proposta que está tramitando no Senado. Ainda há uma proposta que deve ser apresentada pelo governo federal ou não sei se vai ser apresentada, mas é algo que a gente está muito atento. E qualquer discurso, qualquer insinuação com relação à Zona Franca de Manaus é muito complicado porque o mercado é muito sensível. Quem está lá com uma empresa, com uma indústria no Amazonas e que houve um discurso de possibilidade ou de ameaça à Zona Franca e essa pessoa, o empresário que tinha interesse em ampliar, assegura ali o recurso. E quem tinha interesse em ir para o Amazonas acaba adiando a sua ida. No estado do Amazonas, em maio, nós já começamos a nos preparar acompanhando essa possibilidade de aumento dessas queimadas quando capacitamos brigadas municipais, implantamos um processo de acompanhamento geoespacial, montamos uma metodologia de comparação de informações de vários bancos de dados, inclusive do CAC, o Cadastro Ambiental Rural, do INCRA, do INPE. E aí montamos um sistema em que era possível detectar os focos de incêndio, de calor e identificar a quem pertencia àquela área e notificar aquela pessoa. Nós identificamos os responsáveis por áreas, somando as áreas, de 100 mil hectares que foram objeto, que foram vítimas desse desmatamento e desse incêndio. Agora, o que a gente enfrenta na Amazônia é resultado de um processo antigo e de ações que deixaram de ser tomadas, como, por exemplo, regularização fundiária, áreas não destinadas. No estado do Amazonas, 80%, 85% do desmatamento e das queimadas deste ano aconteceram em áreas do governo federal, em áreas de assentamento do INCRA, que nunca receberam regularização fundiária, e áreas de preservação ambiental da União. E em áreas destinadas, em áreas que você não sabe a quem pertence, de fato. Se é do governo do estado, se é da prefeitura, se é da iniciativa privada, se é da União. Precisamos construir o ZEE, que é o Zoneamento Econômico Ecológico, para definir aquelas áreas que são de interesse econômico, que são destinadas ao desenvolvimento e áreas que são destinadas à preservação. Por exemplo, numa área em que eu tenho uma fonte de água, um olho d'água, isso daí é intocável e não há o que se questionar sobre isso. Mas é necessário que isso esteja delimitado, que isso esteja bem claro. Através de estudos como esse, é preciso avançar no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que a maioria das regiões ainda não tem, e o pequeno produtor enfrenta dificuldade, no momento, por exemplo, de conseguir um crédito junto ao banco, se ele não tiver essa documentação, ele não consegue, e aí, naturalmente, que ele precisa garantir o sustento da família, e aí ele acaba enveredando pela informalidade, e aí facilita esse tipo de situação de desmatamento, de queimadas ilegais e de uma série de outras ações. Nós, na Amazônia, não temos interesse em destruir a Amazônia. Nós somos os principais protetores e não há ninguém no mundo mais interessado em proteger a nossa floresta do que nós que moramos lá. Agora, a gente precisa de instrumentos fortalecidos para legalizar isso daí. No estado do Amazonas, nós temos 97% da nossa floresta em pé, e pela legislação eu tenho direito a 20% de utilização dessas áreas produtivas. No estado do Amazonas, só há 3% de área antropizada, ou seja, a área em que há atividade humana. E boa parte dessas áreas são de ocupações urbanas, ou seja, de cidades. Então, o que a gente precisa fazer é um encontro entre esse cidadão, esse empresário, o pequeno agricultor, que quer produzir, e a área que é possível fazer isso. Então, o que eu preciso fazer é avançar nesse processo de regularização, de legalização, para que a gente possa ter o tão sonhado desenvolvimento sustentável. Eu estive agora numa reserva de desenvolvimento sustentável, onde a comunidade faz o manejo do pirarucu, lá no lago do Juburi. Há 10 anos, em 2009, quando eles começaram a fazer o manejo, havia apenas 4 pirarucus, que é o maior peixe de água doce. Quando eu fui lá agora, recentemente, quando fizeram a contagem, há 1.600 pirarucus. Uma prova de que o nosso cidadão, sim, entende da Amazônia. Nós temos um problema muito grande de logística. Tem municípios que, para você chegar saindo da capital, você passa 10 dias dentro de um barco. Uma balsa com mantimento, com combustível, demora, em média, 15 dias, 20 dias para chegar. E isso eu estou falando no período da cheia. No período da seca, praticamente, não tem como entrar, não tem como chegar nesses municípios. Segurança pública e a questão do sistema prisional são duas áreas muito sensíveis, especialmente no estado do Amazonas, porque nós somos área de fronteira. Estamos ali na fronteira com Peru e Colômbia, que são os dois principais produtores de drogas do mundo. E eu tenho uma extensão de fronteira muito grande, aproximadamente 4 mil quilômetros de fronteira. E isso facilita a ação de criminosos, que estão trazendo ali não só a droga, mas estão trazendo também armas e estão subindo ali com fuzil. A gente tem conversado com o governo federal para que haja uma clareza a quem cabe o papel de proteger ali e de guarnecer a fronteira e que haja uma interação maior entre as polícias, entre polícia civil, polícia militar e a polícia também do Peru, polícia da Colômbia, com acordos bilaterais, para que a gente possa efetivamente fazer esse combate à criminalidade. 80% dos crimes que acontecem na capital, em Manaus, tem relação com o tráfico de drogas. A maioria dos homicídios é resultado de briga por tráfico, de pessoas disputando ali espaços por território ali do tráfico ou acerto de contas. Não é uma batalha fácil. O que a gente tem feito com relação à questão da segurança pública é estabelecido algumas metodologias e alguns protocolos colocando a polícia mais presente nas ruas e fazendo um trabalho de inteligência, intensificando esse trabalho de inteligência, fazendo grandes apreensões de droga, valorizando o policial, tornando esse policial mais motivado no momento em que vai para as ruas. Apesar da dificuldade financeira que passa o estado do Amazonas, nós conseguimos promover praticamente metade da corporação do estado do Amazonas. Entregamos equipamento, entregamos recentemente fuzis para a polícia militar e também para a polícia civil. Estamos adquirindo lanchas blindadas, pelo menos três lanchas blindadas, para estar fazendo esse combate do tráfico de drogas, principalmente ali no Alto Solimões, que é uma grande rota, uma das mais significativas para essa atividade. Recentemente recebemos mais de 24 mil itens que foram utilizados na área de segurança pública durante os Jogos Olímpicos, que isso também nos deu um grande reforço. E melhorando, sobretudo, a questão do policiamento. Ali na área de fronteira, lá no município de Tabatinga, por exemplo, nós estamos transformando a nossa polícia em uma polícia de fronteira e estamos montando um trabalho de monitoramento, inclusive com câmeras de vigilância. Nós temos lá um caminhão que estava parado desde algum tempo daquele centro de controle e comando que foi para o estado do Amazonas durante a Copa do Mundo de 2014. Nós estamos reativando para colocar ali naquela área de fronteira entre Tabatinga e Letícia. No sistema prisional, no início do ano, nós já montamos um grupo de intervenção penitenciária e esse é um grupo que está permanentemente dentro da unidade prisional, dentro da nossa principal unidade prisional, no complexo que fica ali no quilômetro 8 da BR-174. Inclusive, a ação desse grupo é que foi fundamental para que a gente pudesse agir de forma rápida quando aconteceu aquele episódio das execuções do sistema prisional. O que a gente tem feito é uma conjugação de fatores, aumentando tecnologia, aumentando segurança, aumentando a quantidade do efetivo e também tomando algumas ações como processo de ressocialização. Só esse ano, nós começamos um projeto com 20 detentos trabalhando, agora nós já temos 1.100 detentos trabalhando. Nós montamos com esses detentos do sistema fechado, do sistema prisional fechado, uma horta, uma fábrica de chinelos, uma oficina de refrigeração. Inclusive, no sistema prisional, não tem empresa que dá manutenção no sistema de ar-condicionado. São os próprios detentos que fazem isso. E montamos também uma padaria que fornece pão para o sistema prisional e também vende para fora do sistema prisional. Eu estou usando essa mão de obra também para reformar prédios do Estado. Nós já reformamos, fizemos reforma no Canil, na Cavalaria e estamos começando agora a reformar outros prédios do Estado. Como delegacias, eu já reformei o primeiro DIP numa obra que custaria 270 mil reais, nós gastamos 2.700 reais. E os presos, hoje, estão trabalhando na reforma de um espaço cultural muito conhecido no Amazonas, muito simbólico, que é o Largo de São Sebastião. Estão lá trabalhando, estão também trabalhando na capinagem e na pintura também de sarjetas de meio fio em rodovias estaduais. Então, o que a gente tem feito é uma conjugação de ações para garantir essa segurança no sistema prisional. Está aí, está aí o governador dando todo esse aparato, esses primeiros 10 meses, e falando sobre as tratativas do futuro. O que a gente pode esperar para o futuro, para o nosso Amazonas? A gente espera que a nossa terra melhore cada vez mais. Que horas são agora? São 12 horas e quanto? 18, é? 12 horas e 18 minutos. Então, você aqui do outro lado, vem cá comigo, que eu tenho uma dica para você. Vem cá. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a promoção que está tendo esse mês nas lojas Menor Preço. A Menor Preço é a loja que tem tudo o que você precisa de materiais hidráulicos, elétricos, tintas ou materiais de construção em geral. Gente, sério, é o menor preço de verdade em toda a cidade. E você não encontra essas ofertas em outra loja, não. Confere aí o que eles estão oferecendo. Pensou em economizar? A Menor Preço é o Lugar? Confira! Canaleta PVC Branca 20x10 com adesivo por apenas R$ 3,00. Disjuntor DIN Mono 16A por apenas R$ 4,70. Tinta Acrílica Interna Branco Fosco 18 litros por apenas R$ 67,00. Conduite PVC 3 quartos milímetros por apenas R$ 35,50. Plafom PVC é 27 por apenas R$ 1,90. Menor preço, materiais de construção Alvorada e Parque das Laranjeiras. Bom demais, né, gente? Corre para uma das unidades da Menor Preço agora mesmo para poder garantir o seu produto de qualidade e com o preço que cabe no seu bolso. Tem a unidade que fica lá no Parque das Laranjeiras, bom demais, lá na Rua Barão do Rio Branco, número 1195. E tem também a unidade lá da Alvorada, na Avenida Desembargador João Machado, 317, bem em frente à Caixa Econômica. Ou você também pode ligar, 3643-7000. Vai construir ou reformar e quer economizar de verdade? Seu lugar é no Menor Preço. Aqui todo dia tem promoção. Basta entrar no grupo do WhatsApp e ficar atualizado todos os dias sobre o que rola lá na Menor Preço. O WhatsApp do grupo da unidade Laranjeiras é o 982-37-0025. E no grupo da unidade Alvorada é o 981-77-2223. Lojas Menor Preço. O Menor Preço de verdade é aqui. O Menor Preço de verdade é aqui. Vamos lá, você que tem do outro lado. Já mandou seu vídeo para o nosso querido quadro, nosso querido quadro Manaus do meu futuro. Então, olha, gente, Manaus vai completar 350 anos. Se você quer uma cidade com mais segurança, com mais saúde, com mais educação, com maior cuidado, com o idoso, com mais acessibilidade, fala tudo isso no vídeo. Coloca a hashtag Manaus do meu futuro, porque você tem que começar assim. Eu sou o Marcelo Asmar, do Japiim, Reduto do Japiim. Ei, corre na veia, Japiim. Marcelo Asmar do Japiim. E a Manaus que eu quero para o meu futuro é... Vamos dar uma olhadinha no vídeo. A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus que tenha mais segurança, onde eu posso andar com tranquilidade nas ruas, sem me preocupar. E também um transporte coletivo de qualidade boa. Hashtag Manaus do meu futuro. O que você vai fazer? Vai mandar para o nosso WhatsApp, o 993-27-6649. Estou esperando o seu vídeo. Manda logo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. É claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.